Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente em exercício, Sras. e Srs. Deputados, Público presente. Realizou-se no passado dia 20 de Junho, no Palácio Anjos, mais um debate sobre o tema Portas de Algés que futurou, que juntou o Executivo Municipal, dirigentes municipais e população. Em nome do Partido Socialista, saudamos esta iniciativa, que decorre de um outro encontro com o mesmo nome, realizada em janeiro de 2020, onde se discutiram as principais ideias. 50 individualidades de grande notoriedade, entre os quais os arquitetos Ruiz Carrilho da Graça, Gonçalo Birne, Manuel Salgado, Tomás Salgado, Ricardo Beck Gordon, Trofa Real e Júlio Quaresma pensaram em Algés. Falamos numa área de intervenção de 3.2 hectares, que se foi degradando ao longo dos últimos 50 anos, mas que segundo o relatório do encontro, assumo hoje, no contexto municipal e metropolitano atual e futuro, o Estatuto de Território de Algés. É um grande desafio transformar um lugar morto num lugar onde hoje guardamos carros, num lugar vivo. Um território que foi palco de uma imensa tragédia ocorrida nos anos 60 do século passado e onde, ainda recentemente, por infelicidade, a tragédia se abateu novamente sobre uma família e muitos prejuízos causados ao comércio local. Um território que deverá expressar simbolicamente a memória do que não queremos que volte a acontecer. Dos debates sublinhamos a defesa da criação de um equipamento de impacto metropolitano, catalisador da cultura que atrai a juventude, famílias, as pessoas e as empresas. A apresentação da semana passada não parte, por isso, do zero. Parte de um alinhamento e discussão de ideias por grandes sábios, com os técnicos da Câmara Municipal e o Executivo e da auspultação online dirigida aos oirenses em 2021, da qual, infelizmente, ainda não temos indicações dos contributos e resultados. Damos nota da vivacidade do debate e do interesse e contributos muito esclarecidos e pertinentes evocados por jovens adultos interessados em contribuir com ideias e conhecimento para este projeto, o que se saúda. Naturalmente, consideramos que este projeto não é só de Algés, é um projeto que interessa a todos os oirenses e que o impacto da transformação deste território se dará a todos os níveis da vida da nossa comunidade. É, pois, necessário continuar a trabalhar, a beber ideias dos nossos melhores, a prosseguir com o envolvimento e mobilização da população para que todos os oirenses sintam que as portas de Algés serão as portas da sua casa. Um lugar merecedor de toda a nossa atenção. Que seja acolhedor, inclusivo, dinâmico, o rosto do Eiras que pretendemos para o futuro. Disse.